Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai começar a gravar aqui pra vocês um vlog de viagem Nós estamos viajando agora, né? Então, já estamos saindo de casa Estamos todo mundo pronto E vamos agora sair Vamos viajar, minha mãe está aqui Oi pessoal! Vamos viajar agora, sair agora Já está tudo pronto ali, já está tudo no carro Então é só sair aqui, tá bom? A gente vai mostrando tudo pra vocês aí no recorrer do caminho Estamos de casa e estamos aqui no posto de combustível, né? Que a gente parou aqui pra abastecer o carro, né? Aí, não sei se eu dá pra ver direito aí Vamos lá O vídeo tá fechado Aí tá chovendo um pouco Aí a gente tá esperando aqui pra abastecer o carro E já vamos seguir viagem aqui, né? Nós estamos indo agora pra Serrinha, Bahia Tá bom, gente? Já já a gente vai mostrando mais pra vocês aí A nossa trajetória de viagem Então, gente, já pegamos a estrada aqui, né? Estamos aqui na Avenida Paralela E na câmera pra mostrar mais pra vocês Bom, pessoal, estamos aqui agora no engarrafamentozinho aqui na 324 O pessoal aqui É que a outra via voltando tá descongestionada Mas esse lado aqui Tá engarrafado O pessoal aqui no engarrafamentozinho aqui no engarrafo O pessoal aqui no engarrafo É que sim, hein? É que sim, é isso aí E 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 aí Bom pessoal, já chegamos aqui em Feira de Santana, a Princesa do Sertão, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Bom pessoal, já chegamos aqui em Feira de Santana, a Princesa do Sertão, vou mostrar aqui em Feira de Santana, a Princesa do Sertão, vou mostrar aqui em Feira de Santana, a Princesa do Sertão, a Princesa do Sertão, vou mostrar aqui em Feira de Santana, a Princesa do Sertão, vou mostrar aqui em Feira de Santana, a Princesa do Sertão, E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Espero que vocês tenham gostado. De conhecer um pouquinho. O caminho de viagem da gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. E até mais gente. Fui.